Pessoal, é só para ficar registrado aqui, galera. Nós vim fazendo o vídeo e tem uma coisa que eu deixei de ressaltar para vocês. O nosso rio Urucuia aqui, foi uma faia minha, eu não tenho vindo aqui os outros três dias até ter feito o acompanhamento do rio Urucuia. Mas o rio Urucuia está dando um parecer que ele está segurando a água. Porque geralmente quando fica três dias sem chover, ele estava abaixando aí um metro por dia mais ou menos, uns dias atrás aí. E o rio, por incrível que pareça, ele está se mantendo com muita água, com muita força mesmo. Nesse momento aí, eu já estou na régua aí na parte de baixo, de 7 metros e 30. Só para ficar bem focado aí, 7 metros e 30. Esse rio aqui, galera, ele, ele, tudo quanto é lagoa no leito desse rio Urucuia, está tudo cheio, né? Graças a Deus, graças a Deus, né? E a tendência dele agora, né? Com poucas chuvas, é só aumentar. A gente tinha uma esperança aqui que ele ia subir, né? Até bater o recorde do nível que ele teve, de 8 metros e 93. Só que não foi possível, porque ficamos aí com três dias sem chuva, né? Das outras vezes, quando faltou três dias de chuva, ele baixou quatro metros. Eu vim até brincando no outro vídeo, falando que ele podia estar com cinco metros. Eu levei um choque aqui, veneno, veneno, veneno dessa altura aí. O que que eu vou fazer? Amanhã, eu vou estar aqui para tirar essa dúvida aí, novamente. Vou vir aqui para nós ver, né? Mais ou menos, nós ver mais ou menos a régua aí. Hoje não choveu nada. E a gente vai estar observando amanhã. Se ele vai estar nesse nível aí. O mais baixo. O que tanto ele abaixou, pessoal. Viu? Aí eu vou estar registrando o horário que eu fiz o vídeo agora aqui, nesse momento. E amanhã, se eu vir na parte da manhã, eu faço um registro do horário da manhã. A gente calcula as horas e fala no vídeo da mesma hora. Qual a porcentagem que ele subiu ou que ele abaixou naquele decorrer da minha vinda aqui, pessoal. Viu? Fica assim, então. Um abraço para vocês. Desculpa aí, eu estou aí falando um pouco ruim. Estou merrou, gripado. Mas é assim mesmo, né? Então, mais um abraço. Fica com Deus aí. Tchau, viu?